Na última sexta-feira, inclusive, nós recebemos aqui pedido de algumas moradoras, de alguns moradores, perguntando como ter acesso a essa CNH social. A Daye Oliveira, ela foi em busca de informações e chega agora explicando pra gente quem tem direito a essa CNH social. Bom dia, Daye! Olá, Ana! Bom dia a você e a toda audiência do RCN Notícias. Ana, este assunto sobre a CNH social tem sido muito frequente aqui na cidade, porque algumas pessoas têm até mesmo recebido mensagens de celular dizendo que foram selecionadas para o programa. Este programa foi aprovado recentemente, no finalzinho do ano passado, e ainda está em fase de regulamentação. Ele é fornecido através do governo do estado, em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito, aqui de Mato Grosso do Sul. E pra isso, pra que ele seja definitivo, precisam ser publicados alguns editais. Nesses editais, haverão a seleção de pessoas por cada cidade de Mato Grosso do Sul, que podem, que fazem parte desses critérios para terem total custeio da primeira habilitação. Porque a CNH social visa justamente isso, pagar todos os custos para que a pessoa possa ter a sua habilitação. Desde as aulas práticas, as aulas teóricas, até mesmo o atendimento psicológico, aquele teste psicológico. Todos os custos, que aqui na cidade, no estado, custa pouco mais de R$ 2.600, pode chegar até mesmo a R$ 2.800. Isso inclui todas as categorias A, B e também adições C, D ou E. Então, para esse caso, é necessário aguardar a regulamentação, as publicações de editais, para que essa seleção seja feita. Então, ninguém, o Detran não vai entrar em contato com ninguém através de celular, dizendo que a pessoa foi selecionada. A gente vai trazendo informações sobre a atualização desse projeto aqui também, no RCN Notícias, através do nosso portal RCN67, para que a população não perca essa chance. Está aí um dos critérios importantes para atender cerca de 5 mil famílias por ano, 5 mil pessoas por ano no estado, que façam parte de famílias carentes. É necessário fazer parte do CADÚNICO, que é o Cadastro Único Programa do Governo Federal. Sem isso, a pessoa não consegue. Outra situação, a pessoa também não pode ter nenhum tipo de crime relacionado a infrações de trânsito. Penalidade mais severa, porque se tiver, ela também não consegue aderir a esse programa. A diretora de Educação para o Trânsito, Elijane Coelho, gravou uma entrevista falando sobre o assunto, explicando. E ela vai reiterar agora, a gente vai acompanhar essa sonora juntos, e ela fala justamente disso, para as pessoas ficarem atentas às mensagens e também como que vai funcionar este programa daqui para frente. Vamos acompanhar. O programa deve entrar em funcionamento no mês de março e, nessa ocasião, nós vamos publicar editais. Serão editais por cidade, por região do estado, com determinado número de vagas, e explicando todo o processo de inscrição e funcionamento do programa. A inscrição será através do site do Detran, conforme a região divulgada, com o número de vagas divulgada. Bom, nós acompanhamos então a declaração da diretora de Educação para o Trânsito aqui do Detran de Mato Grosso do Sul, Elijane Coelho. Então, fica o esclarecimento, as pessoas precisam estar atentas, esse programa existe, vai realmente custear totalmente a primeira habilitação de quem precisa, de quem precisa dessa ajuda de custo, mas é necessário aguardar então a regulamentação do programa. Então, como a própria Elijane disse, a partir de março ele já deve funcionar por definitivo. Eu volto com você aí no estúdio, Ana. E aí